Ela avisou aqui, ó, novo record, 153, Luiz. Filhos, together, test ride, test ride, race edition, tá escrito no tanque, Apache RTR200, hã, você pediu, eu sei, demorou, né, mas fica tranquilo que a gente tarda, mas não falha. Lembra da antiga? Esquece ela, some com ela da sua vida, porque aqui revolução total, eu acredito que aqui a Dafa vem pra brigar forte. Motor TVS, terceiro maior fabricante de motos da Índia, tá? Injeção eletrônica Bosch. É uma moto aí que, 200 cilindradas, mas especificamente 197,75, que te dá 21 cavalos a 8.500 RPM. Tem mais gente que dá 21 cavalos aí e com mais cilindrada, né, então, extraíram bem do motor. Aí você pega um torque de 1.85 a 6.5, certo? E ainda a brincadeira começa que tem shift light. Coloquei a moto no cavalete, então tem cavalete a motocicleta e eu quero falar um pouco do conforto aqui em relação ao sentado e ergonomia. Olha, o tanque encaixa muito bem, curti o estilo com a tampa aqui na lateral, eu me senti confortável aqui na moto, tá? É uma moto muito leve, 139 quilos seco, então, isso aliado ao entre-eixo curto, ela tem um 353, inclusive o menor de todos, até do que a Duke 200, tá? E a posição é super favorável e confortável. A única coisa que é o seguinte, no trânsito urbano, o que eu senti, senhores? Eu não gosto de espelho que passa o guidão, porque você sempre ou tira o espaço pelo espelho ou pelo guidão. Então, várias vezes eu tive que ficar medindo para passar entre os carros e aí em corredores mais apertados, isso pode te gerar um certo desconforto, exigir mais o seu equilíbrio com a motocicleta, tá? Mas assim, a moto é confortável, ela é leve e ela muda de trajetória muito fácil. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Independente da sua altura, você vai encaixar legal aqui, a pedaleira está numa posição boa, inclusive o pé não pega no escapamento, tem bastante espaço aqui, a perna casa legal, inclusive para puxar a moto, então é uma moto muito ágil. E a altura do banco, 800 milímetros, também você vai estar tranquilo. O bom também é que a altura do solo tem 18 centímetros livre aí, então dependendo do que você vai andar. A única coisa é só o seguinte, tem essa parte aqui, inclusive são quatro parafusos e você retira, eu mesmo se fosse a minha já teria retirado. Só que é legal na chuva, é legal num trecho de asfalto sujo, para sujar menos aqui. Mas uma vez que tem esse aqui, não teria porquê ter dois desse, sabe? Mas se você pegar uma chuva, vai sujar menos, vai vir menos água para você, enfim. Só que ao mesmo tempo, se você pegar um trecho de terra, se você usá-la para trabalhar, exemplo, pegar uma terra abatida, alguma coisa, uma pedra grande, entra aqui, trava, pode quebrar esse paralama. Então assim, isso aqui é um assessor à parte, inclusive você pode retirar se você quiser. Spoiler, fazendo acabamento agressive aqui, câmbio de cinco velocidades e faz em você agora, embreagem deslizante. É, numa moto para usar urbano, dia a dia bater, vem com embreagem deslizante, senão você pode reduzir marcha que a roda não trava. Então aquelas que caram de traseira você não vai sentir mais. Achei muito luxo isso para essa moto. Ó, falando da dianteira agora, dois pistões aqui no freio, um disco de 270 milímetros, a suspensão aqui KYB, provavelmente deve ser Kayaba, 117 milímetros de curso aí, tradicional. O pneu Sport Demon, que é um pneu de durabilidade e bom grip, já usei inclusive na... Eu estou fazendo uma revida dessa aqui, não tem nada para falar da outra, mas vou falar. Eu já usei na Lander, eu gostei muito por dia a dia, inclusive para escoar a água, o pneu vai muito bem. E deu um bom grip, uma brincadeirinha aqui, então foi luxo. E aí 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 Aro 17 E essa suspensão aqui é o seguinte, ela não é nem dura nem mole, ela é bem progressiva, então deu para brincar aqui, na cidade buraco você passa bem, você sente confiança no trem dianteiro da moto, isso foi muito legal. A única coisa que eu não entendi, inclusive eu tinha uma Speed 150, é porque não colocaram a Aerokip aqui, então essa era uma coisa que eu queria que tivesse, a Aerokip, porque eu falo de boca cheia e essa aqui não veio. Veio com a Aerokip na traseira, justamente porque como o freio é CBS, eu acredito que a galera gosta de andar igual o Fred Fixos aqui, então fica pisando muito e vai esquentar mais. Mas veio aqui na traseira e não veio na dianteira, tinha que estar nas duas, tá? O freio aqui é um pistão, disse o 240 milímetros, aí nós vamos falando aqui do Sport Demons também, 130-70, e ó, vou te falar, de calçada aqui está muito bem vestida, porque a ciclística da moto ficou boa, e o pneu para essa moto está com um bom grip, então, como eu te falei, eu senti muito confortável aqui, senti confiança, o amortisseur traseiro, ele tem 7 níveis de ajuste de pré-carga também, 105 milímetros de curso, então, a moto de ciclística, de conjunto, ficou muito legal, confortável e eu fiquei confiante nela. A única coisa que eu queria também fazer um detalhe é o seguinte, o pezinho, todas as motos, o grande barulho, quando você baixa, está engatado, ela desliga, né? Essa aqui não, então você não pode nunca esquecer de puxar o pezinho, porque senão você faz um solavanco aqui, tá? Então, uma coisa que eu queria que fizesse também, era o seguinte, era colocar o sensorzinho, né? O painel totalmente digital, shift light, bonito, boa visualização, lap timer, né? Então, eu acredito que aqui seja para, de repente, o cara marcar uma entrega, alguma coisa que tem que ele está fazendo, ele tirar uma estimativa, então, pô, show de bola, marcador de combustível, velocidade, RPM digital, marcador de marcha, horário, tá? Marca o top speed que você deu, fica registrado aqui. Agora, pensa você, uma moto 200 cilindrada, 143 de final, está luxo ou não está? Está luxo, né? Então, a lampeja de farol, tá? Ó, aqui, show de bola, alto baixo, aqui detalhe em LED, o pisca, numa tela normal, halogênio, halogênio, a traseira em LED, mas ficou bonita a frente, né? Pô, lembra da antiga, parecia jogar lá nas estrelas? Essa aqui ficou bonita pra caramba. Vou te mostrar um negócio aqui, ó, você coloca o documento aqui, tudo, aqui você puxa o banco principal, e aqui fica uma proteção pra não vir aqui e envolver nos fios, então, você consegue colocar sua carteira aqui, alguma coisa, ó, seu celular, encaixa bonitinho, bem pensado, achei irado isso aqui. Falando da parte da estrutura da moto ainda, chassi em aço, onde ele é um berço duplo, então ele veste o motor aqui, o que diminuiu muito a vibração, que é o que eu te falei, quase nulo a vibração aqui no pé da pedaleira, tá? Tanque 12 litros, e olha, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei assustado porque eu andei pelo menos uns 70 quilômetros aqui até sair uma marca aqui do painel aqui, tá? Então, eu não sei se essa moto tá fazendo 40 com litro, eu não tenho muita ideia, mas é uma moto econômica, pra tudo que eu fiz, até com os top speed, achei bem econômica a moto, tá? Se liga no ronquinho dela, que luxe isso. Ela já tava quente, tá? Então, não é que eu tô vendo a partir de minha celerinha, viu, filho? Pelo amor de Deus. A moto tá tão racing, que até pra inverter o câmbio tá fácil, ó, não pega em nada aqui pra transformar. Inclusive, falando em câmbio, eu achei ele muito bem escalonado, tá? As marchas tão boas, macio, entra suave o câmbio, gostoso, e tá legal. E ao mesmo tempo, tá elástico. Pô, cheguei a 10 mil julho, a moto não cortou, o shift light regular de fábrica 7 mil RPM, cavalaria 8,5, torque 6,5. Então, assim, é um motor que pede marcha, sai rápido, arranca bem, e ao mesmo tempo tá elástico. Pô, bela top speed, gostei. E é uma moto que tá com preço luxo, 12 pau e 500, então, pô, a motinha tá irada. E quanto a quebra-quebra, não sei o que lá, cara, o motor, olhando ele aqui, pelo que eu senti, até o vibração e o ruído dele, difícil, hein? Eu acho difícil, tá? Achei, inclusive, melhor que o da Next, tá? Tanto de ruído quanto tato aqui, câmbio, essas coisas assim. Então, aqui, difícil, cara, você vai ter que ser um bom com o piso. Eu sei que você não faz essas revisões em dia e tal, não sei o que. Pô, a injeção eletrônica Bosch, Bosch é uma marca irada, né? Então, eu acredito que a galera fica com o pé atrás, não, mas em questão de quebrar a peça, cara, eu acredito que essa moto aqui pra quebrar vai ser bem difícil, viu? De verdade, e pelo que eu rodei aqui com ela, ó, irada, viu? Agora, nem tudo são flores, nem tudo são flores. O que eu gostaria, de verdade, eu não gosto de CBS, então pra mim não tinha que ter CBS, tá? Mas é isso, o ABS, né? Aqui, a AeroKeep. Gostaria que tivesse o sensorzinho aqui pra desligar o pezinho, porque quando eu fui sair do bolsão ali, eu mesmo sempre recolho e esqueci. E aí, a sorte que ele deu uma pegada e já levantou. Mas, assim, pô, é bom que desliga porque te avisa disso, né? Mas, de resto, meu, a moto tá irada, 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 irada. E, ó, vou te falar, colocando o AeroKeep aqui já muda a bomba, tá? O bom de no CBS é isso, você põe o AeroKeep com facilidade, não entra ar nem nada, já muda a bomba aqui. Ah, o farol também é outro negócio interessante, assim, você tá no parado no trânsito, ou mesmo parado, o farol tal, ele diminui um pouco a intensidade e depois, quando se acelera, ele acende de novo. Achei legal, e talvez isso aí pra economizar a bateria, não sei, mas achei legal também isso aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse review. A moto tá irada, quem queria meu feedback, pode ir tranquilo com a primeira moto, moto pra bater, porque trabalhando, o que eu senti, ficha técnica em relação à concorrência, vai dar trabalho. Veio pra reformular nossa cabeça em relação à marca, de verdade. E outra coisa, eu queria agradecer a Dafra por me confiar a moto, tá? Obrigado mesmo por acreditar no meu trabalho. E é o Célio que faz essa ponte, a Maromotos, um beijo, Célio, no seu coração, que tá aí comigo há tempos. Então, assim, Célio, ó, essa vai, hein? Só não sei se preta é vermelha ou se vermelha é preta, tá? Eu gostei mais dessa aqui, mas... eu gostei mais dessa aqui. Gostei, achei luxo essa faixa aqui. Mas é isso aí, filhos, a moto veio pra incomodar o mercado, irmão. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau.